Nesse vídeo aqui eu vou te falar 10 reels de desenho que você pode produzir e postar aí no seu Instagram que eu tenho certeza que vai bombar nas suas redes sociais. E fica comigo até o final que eu te garanto que nenhum reels é muito parecido com o outro. Na verdade nenhum é parecido com o outro, são todas ideias diferentes que você pode aplicar aí no seu Instagram, tá? E no final eu ainda vou te falar uma coisinha mais aí que vai fazer toda a diferença pra você. A essa altura do campeonato você já sabe que precisa produzir reels, né? E postar aí no Instagram que os vídeos estão sendo mais recomendados. E hoje eu vou te mostrar os 10 tipos de reels que mais deram certo pra mim, pra você aplicar aí e ter ótimos resultados também. O primeiro reels é o de desafio dos emojis. Eu criei esse formato porque eu já tinha visto alguns artistas fazendo desafio de emojis, só que a maioria postava como imagem e eu resolvi trazer pro formato do reels. Então eu posto aí os principais emojis, falo qual que eu escolhi e mostro todo o processo de ilustração do desenho. Eu vou filmando o processo de desenho do tablet e vou conversando com o meu público enquanto eu tô ali, né? Mostrando todo o processo. O pessoal interage bastante com esse tipo de reels. E já fica uma ideia incrível que é você pedir pras pessoas comentarem novas ideias, novos emojis, né? Pra você poder escolher um e produzir mais reels assim. As pessoas vão gostar porque elas amam, né? Dar opinião nas redes sociais, todo mundo quer participar. Eu particularmente sempre comento quando eu vejo. Vou falar, ai faz de tal emoji com tal emoji que fica legal. E quando a pessoa responde eu fico muito feliz. Então vai aí, ó, não só uma ideia de reels, mas uma forma de você engajar ainda mais aí no seu Instagram. O segundo tipo de reels é você criar uma série desenhando personagens da Disney, personagens da Cartoon Network. Ah, desenhando os personagens de Scooby-Doo, da Turma da Mônica. Esse tipo de série funciona muito bem. Principalmente porque as pessoas vão voltar no seu perfil pra ver os outros personagens que você vai desenhar. Então quando eu fiz esse desafio que a própria Cartoon Network lançou, eu resolvi fazer em formato de reels, deu muito certo. Então fica aí o conselho pra vocês. Fiquem sempre de olho nas empresas, que às vezes eles lançam um desafio aí pra artistas. E se não, você pode criar o seu. Eu já criei um há um tempo atrás de desenhando personagens da Disney. E não foi a Disney que convidou, não. Foi eu que criei, fiz lá e postei. E deu super certo. Então esse formato funciona super bem. É legal você falar sobre o que é o desafio. Então no começo do reels você aparece lá falando, olha, hoje a gente vai participar do desafio da Cartoon Network. ou então, ah, desafio desenhando personagens da Disney. Ou desenhando, né, um título no reels faz muita diferença, tá gente? Então títulos chamativos prendem mais as pessoas. As pessoas assistem o seu reels até o final. O terceiro tipo de reels é de processo criativo. É um reels que eu gosto muito de fazer. E particularmente o que eu faço é mostrar um pouco do desenvolvimento da arte. Então como eu tive a ideia, como eu produzi. As pessoas gostam de ver um pouco do por trás da produção do seu desenho. Até pra entender um pouco melhor como funciona. E no caso aqui eu mostrei, né, o processo dessa ilustração aqui do lado. Mostrei o rascunho no papel. Depois como eu digitalizei. Isso dá muito certo. Faz muito sucesso. E é gostosinho até pra você que tá produzindo, sabe? Não esquece, né, eu falei na dica anterior de um título chamativo. Falar que é sobre o processo de ilustração. As pessoas vão interagir bastante, vão se identificar. Vale a pena produzir também. A quarta ideia é mostrar uma parte de você desenhando. E depois fazer uma transição já pro desenho finalizado. Nesse reels aqui eu fiz o Beats a Macau. Que era um áudio que tava super viralizado. E aí eu mostrei o rascunho. Depois eu dei um zoom na tela, né. Eu aproximei o celular da tela. E já tirei mostrando a arte finalizada. E isso faz muito sucesso. As pessoas trabalham muito com essa forma de desenhar. E é muito bom, gente. Porque você não precisa ficar o tempo todo gravando todo o processo. Sabe quando você tá, hum, meio assim? Você não quer gravar tudo? Ai, dá muito trabalho, gente. Não vou mentir, não. É por isso que eu faço pouco reels. Aquelas desabafo. Não, mas é sério. Você tem que ficar gravando. Aí você tem que tomar cuidado com a cabeça. Pra cabeça não ficar na frente da câmera e tal. Pra você não ter esse tipo de problema. Grava um reels assim, rapidinho. Parte do rascunho. Depois já mostra o finalizado. Acabou. E faz sucesso. Porque as pessoas querem o resultado rápido. As pessoas são curiosas. Então dá muito certo. A quinta ideia é tour pelo sketchbook. Eu mesma já trabalhei. As pessoas gostaram. Não fez um boom de sucesso. Mas foi bem no comecinho. O reels nem era uma coisa assim viral. Eu não tentei fazer atualmente. Vou tentar e aí eu conto pra vocês. Mas tour pelo sketchbook é legal. Eu gosto particularmente de ver. As pessoas também gostam. E aí você pode pôr uma musiquinha clean. Ou você pode conversar. Nesse caso eu aproveitei um pedaço de um vídeo que eu fiz pro YouTube. E pra convidar as pessoas pra virem aqui pro YouTube. Eu transformei num reels e falei. Olha, se você quiser ver mais do meu sketchbook. O link tá na bio. Isso faz muito sucesso. É uma forma de você divulgar também o seu trabalho em outras redes sociais. E é um reels super fácil de fazer. Afinal você só vai gravar os desenhos que você já tem pronto. Mas antes de continuar pra sexta dica. Já deixa o seu like aqui. Se inscreve no canal. E lembrando que se esse vídeo bater 50 likes. Eu vou trazer uma parte 2 dele. Eu coloquei uma meta bem baixa. Porque o canal tá começando, né gente. Mas já deixa o like. Não é porque a meta tá baixa que você não vai descer aqui e deixar o seu like. A sexta dica de reels está atrelada à dica anterior. Se você tiver um canal. Você pode postar uma parte do seu vídeo. Em formato de reels e convidar as pessoas. Na verdade eu vi outras pessoas fazendo esse tipo de reels. Eu só fiz no caso do sketchbook mesmo. Mas vale a pena você fazer esse tipo de coisa. Pega um pedacinho do seu reels e já joga ali. Eu por exemplo poderia pegar um pedaço desse vídeo. Dando algumas dicas. E jogar lá no reels que daria super certo. É o mesmo esquema da caixinha de respostas. Sabe quando você responde caixinha de perguntas? E aí você joga um pedacinho lá no reels. Edita, fica bonitinho. Você coloca lá. Faz muito sucesso esse tipo de formato. Então fica aí a sexta dica. A sétima ideia de reels é uma das que mais fez sucesso. Inclusive me trouxe clientes desenhar em uma foto. Peguei uma foto minha. Fiz um reels divertido desenhando na foto. Eu fiz isso mais de uma vez. E dá muito certo. As pessoas gostam. É divertido. Elas querem ver o resultado. Elas ficam curiosas. Se aquilo realmente vai dar certo. Eu vou deixar aqui passando. Como eu fiz em todos os casos. O exemplo. Mas eu gosto. Eu acho divertido. E você não foge do seu nicho. Que é desenho. Faz muito sucesso. Aí você coloca a música que está em alta. As pessoas vão gostar. Confir em mim. Faz aí. E depois me conta o que você achou. Se você teve bastante resultado. O oitavo tipo de reels. É você criar um desafio. Eu criei um. Que era para você se desenhar. No estilo da sua animação favorita. E no meu caso. É o Simpsons. Até o momento. Era o Simpsons. Depois eu vou refazer esse desafio. Você pode escolher a sua animação favorita. E se desenhar no estilo. E aí você fala. Me desenhando no estilo da minha animação favorita. E aí coloca um pedacinho aí. Ou você faz que nem eu. E fala. E eu fiquei assim. E aí você pode fazer a pose. Igual eu fiz aqui no exemplo. Dá muito certo. As pessoas gostam. Elas vão tentar replicar também. Vão salvar. Para ter a ideia depois. Então. Faz muito sucesso. Então no lugar. Mas não menos importante. Situações engraçadas. Que todo artista passa. Seja com um familiar ali. Pedindo desenho de graça. Seja com alguém. Desdenhando do seu trabalho. Ai você só trabalha. Ou você só desenha. Sabe? Esse tipo de coisa. Então. É uma ótima forma de criar reels. E colocar ali o áudio. Porque as pessoas vão se identificar. As pessoas gostam de ver. Que elas não estão sozinhas. Naquela situação desagradável. Então. É um tipo de reels que faz muito sucesso. Vale a pena aí. Você criar. Produzir. Jogar aí nas redes. Tenho certeza que as pessoas vão gostar. E vão se identificar com você. O que gera conexão. Conexão com o seu público. É muito importante. O clássico. Em décimo lugar. O clássico. Que faz sucesso sim. Você simplesmente mostrar um pedacinho aí. Da sua produção. Com uma musiquinha legal no fundo. Mostrar você passando o pincel ali na aquarela. E depois desenhando. Gente. Toda vez que eu faço reels assim. Faz muito sucesso. Mas dá um certo trabalho. Então eu não faço muito. Mas faz muito sucesso. E é legal você fazer essa troca de plano. Mostrar a parte do pincel passando. O pincel na água. O pincel no desenho. Você desenhando mesmo. Você arrancando a folha. Tem gente que trabalha com washi tape. Para fazer a moldura do desenho. Tirando ali o washi tape. Mostrando o desenho finalizado. Tudo isso faz muito sucesso. As pessoas gostam de ver o processo. Elas gostam de sentir que elas estão ali com você. E dá para você trabalhar isso no seu reels. Tá bom? Então. Essas foram as 10 ideias de reels. Mas calma. Não é só isso. Se você quer entender um pouco mais sobre reels. Sobre como crescer no Instagram. Eu vou deixar aqui a playlist completa. Para você entrar lá. E fazer um biga flicks. E entender um pouco mais sobre Instagram de desenho. Para você crescer. Tá? Dá para crescer sim no Instagram. Com uma conta de desenho. Dá para fazer sucesso. Se você tiver foco. Entender o que você quer alcançar aí. Com o seu Instagram. Então se você gostou. Mais uma vez. Deixa o like aqui para mim. Se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você quer mais um vídeo como esse. Comenta aqui para mim. E é isso. Falou, valeu. Um cheiro. E tchau. Tchau.